Você sabia que o responsável pela estratégia de corrida da Mercedes na Fórmula 1 é uma mulher? O nome dela é Rosi Waite e eu conto mais dela no vídeo a seguir. Pra quem não conhece, eu sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Não é de hoje que a gente sabe que a Mercedes tem um grande time de mulheres compondo o seu quadro de colaboradores, seu quadro de funcionários. Há muitas mulheres empregadas na equipe, uma das equipes mais vencedoras da história da Fórmula 1 e todas com papéis muito relevantes. Já gravei sobre muitas aqui, mas só pra relembrar um pouquinho, a gente tem, por exemplo, a Rosa Maria Venega, que é assessora de imprensa do Hamilton. A gente tem a Angela Cullen, que é o braço direito do heptacampeão. A gente tem a Marga Torres Dias, que é responsável pela unidade de potência do inglês. E a gente tem também a Stephanie Travers, que é a engenheira de fluidos da Petronas e trabalha com a Mercedes. Pois bem, a head de estratégia de corridas, a líder da estratégia de corridas, também é uma mulher. E o nome dela é Rosi Waite, como eu falei. E ela tá trabalhando na Mercedes desde a temporada 2017. Acontece que a equipe alemã não foi a sua porta de entrada na Fórmula 1 e ela já tem muita experiência anterior. Ela se formou em 2009 na Universidade de Cambridge como engenheira e, no período que ela estudava, ela passou três meses trabalhando na McLaren. De lá, ela foi efetivada para a equipe. Ela começou como engenheira dinâmica de veículos, depois foi promovida para engenheira de estratégia e, depois, engenheira de simulações de desenvolvimento. Ela ficou mais ou menos seis anos e meio trabalhando com a equipe de walking, até que ela foi para o seu novo desafio, que foi a Williams, lá em 2016. Na equipe inglesa, ela atuou como líder de projetos de desempenho, mas foi em 2017 que ela chegou, então, na Mercedes. Ela começou como engenheira de estratégia, mas pouco mais de três meses no papel, ela foi promovida como líder responsável pela estratégia de corrida. Pesquisando informações para trazer aqui para o vídeo de vocês, eu encontrei uma entrevista muito legal que ela fez uns meses atrás no site da Fórmula 1, em que ela comenta um pouquinho sobre o seu papel, sobre a Fórmula 1, sobre o seu trabalho com os pilotos e sobre como é ser engenheira na Fórmula 1. Ela falou que ela lida com um departamento de estratégia com um time de quatro ou cinco pessoas. Nos envolvemos tanto na estratégia de corrida e também uma visão geral decidindo coisas como como usar os pneus durante o final de semana ou ajudar diretamente os esforços feitos na fábrica. Ela falou que também está envolvida nas análises dos competidores, dos pilotos, comparando onde são fortes, onde são fracos, em relação às outras equipes. O papel dela é coordenar tudo isso e ela, predominantemente, fica na fábrica durante uma temporada. Ela comentou que viaja cerca de seis etapas por ano, junto com a Mercedes, e no restante do campeonato, ela fica na sala de apoio remoto, lá na fábrica de Brackley. Ela também comentou um pouquinho como que é o trabalho com os pilotos, com Lewis Hamilton e com Valtteri Bottas, e ela fez questão de reforçar que o feedback dos pilotos é muito importante. Ela falou que podem adivinhar muitas coisas, mas os feedbacks têm muito valor para ela conseguir fazer as estratégias da corrida. Ela falou que podemos ver algumas coisas no dados, mas são os pilotos que sentem tudo, então nos dão muita informação. A comunicação com eles e poder conectar com o que os dados mostram é extremamente importante. Ela também falou que ela não chegou na Fórmula 1 para se focar em ser estrategista, em olhar mais para esse lado. Ela disse que ela foi como analista de veículo, foi a simulação e modelagem que realmente ganharam o seu coração. Ela falou que a estratégia é incrível porque você tem que tomar grandes decisões na hora, o que é bastante divertido, mas você também tem que fazer muitas simulações, quase como na bolsa de valores. Para a Mercedes, ela também deu uma entrevista recentemente, e ela comentou um pouquinho sobre como é estar trabalhando na Fórmula 1, trabalhando com a Mercedes, e ela disse que ela ama que todo dia é diferente no seu trabalho. As prioridades mudam o tempo todo, o que significa que nunca há um momento chato na sua rotina. Projetos são medidos em semanas, não em meses ou anos, como em muitas outras indústrias. O elemento da competição da Fórmula 1 é algo que é também bastante animador. Então, dá para ver que a Rose faz um ótimo papel na Mercedes. Esse ano, agora, no momento, ela tirou a licença maternidade porque ela ficou grávida, então até dá para ver um pouco que a estratégia da Mercedes está um pouquinho bagunçada aí, mas ela tem feito um belo trabalho desde 2017. A equipe ficou com todos os títulos, Então, dá para ver que ela entende muito bem. E tantos anos na Fórmula 1, 12 anos aí trabalhando na categoria, não é por nada não, mas é um grande currículo, ainda mais trabalhando na McLaren, na Williams e agora na Mercedes. Ela entende muito bem no assunto. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, mas uma grande mulher que está aí num grande papel dentro da Mercedes. Não dá para negar que a equipe alemã é uma das mais inclusivas do grid, da categoria. Tem grandes mulheres em papéis-chave, papéis muito importantes dentro do time. E é bem legal ver como abraça o diferente, dá oportunidade para grupos minoritários. E as mulheres estão ganhando aí cada vez mais espaço, e um espaço muito importante dentro do esporte, dentro do automobilismo. Bom, agora eu quero saber o que vocês acham do papel aí da Rosie White. Comenta aqui embaixo se vocês conheciam ela, o que vocês acham do trabalho dela. Aproveita e compartilha com seus amigos para eles também ficarem conhecendo mais essa incrível mulher envolvida com a Fórmula 1. Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar o vídeo, ajudar o canal aqui do Elas da Pista. E se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no esporte a motor, já estão cansados de saber como que é, né? É só entrar no meu perfil, clicar no botão de seja membro, e escolher uma das duas mensalidades que melhor se encaixam para você. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!